Certamente você já deve conhecer ou pelo menos ter ouvido falar sobre Kratos, o vulgo bom de guerra, como era escrito de canetão naqueles redes piratas que a gente comprava nas barraquinhas na época do Play 2. Então, Kratos era um soldado que sempre chamou muito a atenção no poderoso exército espartano e por causa das suas mitadas em diversas batalhas, foi subindo de cargo e chegou a general desse exército. Até que num belo dia, o exército espartano com careca branca no comando, toma um sacode incrível de um enorme exército de bárbaros. Mas no momento que o general bárbaro tá pronto pra dar o golpe final no Kratos, antes de morrer, ele chama pelo Ares, que é o deus da guerra, pedindo pra ele dar uma mãozinha contra o exército inimigo e em troca oferece viver servindo a ele. Ligeiro que só, o Ares não perde tempo, desce do Olimpo, acaba com o exército bárbaro e imediatamente cobra a dívida do Kratos. Ele cauteriza nos braços do careca duas lâminas chamadas lâminas do caos, que foram forjadas por ele mesmo nas profundezas do submundo. E usando essas lâminas, o Kratos reage ao ataque do general bárbaro, arranca a cabeça dele e assim sai vitorioso dessa batalha. Mas a partir desse momento, vira o mais novo capacho do Ares, sendo obrigado a trabalhar pra ele fazendo tudo que ele mandar. Mas essa história todo mundo já conhece e você encontra em qualquer lugar. O lance é que muita água correu debaixo dessa ponte, até as coisas chegarem nesse momento. Quem já acompanha os meus vídeos, sabe que comigo não tem migué e eu não gosto de história mal contada. Então dá um pause agora, faz aquela pipoquinha, pega um refri e relaxa que eu vou te contar tudo o que quase ninguém contou sobre a verdadeira origem da história de God of War. Tudo começa no início dos tempos, quando só o que existia era o primeiro ser do universo que se chamava caos. Mas em algum momento, talvez se sentindo um pouco sozinho, decidiu criar um outro ser e chamou de Nyx. Nyx nasceu com um aspecto feminino e passou a representar a escuridão, ou seja, representa a noite. Então, caos e Nyx criaram juntos um lugar chamado Ilha da Criação e a partir de lá, criaram o mundo. A primeira criatura que nasceu ali foi Gaia, a mãe da Terra. E pra não ficar sozinha, ela mesmo gerou um ser chamado Urano, que nasceu representando o céu. Provando a teoria de que a putaria é o que move o mundo desde sempre, começou uma meteção doida entre Urano e a própria mãe. Mas como ainda não existia camisinha naquela época, vários filhos foram na cena desse incesto, dando origem primeiramente aos seres que ficaram conhecidos como titãs. E não, eu não tô falando desses titãs aí. Os titãs são os seres com os mais diversos tipos de poderes e principalmente personalidades diferentes. E apesar da forma original ser gigante, eles também têm uma forma menor, digamos que parecida com a forma humana entre aspas. Os primeiros titãs filhos de Gaia com Urano eram Cronos, o titã do tempo, Japto, o titã da mortalidade, Theia, a titanide, ou melhor dizendo, eu prefiro falar a titã, a titã da visão, e Peião, o titã do fogo astral e da luz, Oceano, o titã dos rios, e Temes, a titã dos costumes e das leis. Mas com essa metelança desenfreada de Urano com Gaia, não nasceram só titãs e seres de uma outra raça que ficou conhecida como Ciclopes também começaram a nascer. Os Ciclopes são criaturas monstruosas enormes e a principal característica deles é um terceiro olho no meio da testa. Mas a coisa ficou feia mesmo quando nasceu uma criatura chamada de Hecatonquirus. Essa misera é uma mistura de três seres que resultou numa criatura monstruosa e gigante, com mais de cem braços e cinquenta cabeças. Quando essas criaturas começaram a nascer, Urano pensou, mas que diabo é isso? Esse povo não pode ficar aqui não e escondeu essa galera nas profundezas do submundo, num lugar chamado Tártaro, que seria o equivalente ao que nós conhecemos como o Inferno. O problema é que a mamãe Gaia não curtiu essa parada, ficou puta com Urano e foi pedir pro Cronos dar um jeito no véio. O Cronos também ficou puto com o pai e arrancou a manjuba dele com uma foice. Afinal, se ele não tava mais feliz com os filhos que vinha fazendo, nada melhor do que arrancar o mal pela raiz, literalmente. Com isso, o Cronos tirou Urano do poder e passou a ser o líder dos titãs. Mas a putaria continuou comendo solta e a partir daí, os titãs começaram a ter filhos entre si, dando origem aos titãs de segunda geração. Que diferente da primeira, alguns não nasceram como titãs. Mas pela história do jogo, agora vale a pena destacar três dos filhos do titã Japto que são Prometeu, o titã do conhecimento prévio, Epimeteu, o titã da falta do conhecimento prévio e Atlas, o titã da resistência. Como nessa época o mundo era um lugar muito vazio, os titãs Epimeteu e Prometeu criaram todos os seres vivos, ou seja, criaram as plantas, os animais e os humanos. Nesse tempo, a única estação do ano era a primavera. Todo mundo vivia em paz e harmonia, ninguém envelhecia, a terra produzia alimento de sobra para todo mundo e definitivamente não faltava nada nem para os animais nem para os humanos. Era uma época maravilhosa, o mal não existia e ninguém precisava se preocupar com absolutamente nada. Tanto que essa época ficou conhecida como a Era de Ouro da Humanidade. Enquanto isso, o Cronos mostrando ter puxado o dom da transância do pai, não demorou muito e começou a sentar a manjuba numa novinha muito da delícia chamada Reia. Tava tudo lindo, tudo show de bola. Até que as Moiras, que são os três seres encarregados de decidir o destino de tudo e de todos, tiveram uma previsão que o Cronos seria traído pelo próprio filho, assim como ele fez com o pai. Aí meu amigo, o caldo entornou. Desesperado, o Cronos deu os corceis do tempo de presente para as Moiras, esperando que elas mudassem o destino dele. Mas mesmo aceitando o presente, elas disseram que não poderiam fazer nada por ele. E naquela época não tinha outro jeito. A única solução para ele não ter mais filhos era parar de meter. Mas o problema é que isso é impossível para um cara transarino como o Cronos. Não dá para simplesmente parar de acasalar e viver para sempre só no 5 contra 1. Então ele ficou ainda mais desesperado. Até que teve a brilhante ideia de engolir os filhos que fossem nascendo. Assim nenhum deles iria crescer e trair ele depois. E os que se foderam nessa foram Poseidon, Hades, Hera, Hestia e Demeter. Mas como a metelância não parava, a Réia acabou embuchando de novo e puta da vida pelo que o Cronos fazia com os filhos. Dessa vez, assim que o filho nasceu, desesperada, ela pediu ajuda para Gaia e entregou a criança para ela antes do Cronos vir buscar. Quando ele chegou para engolir o bebê, ela entregou um pedaço de pedra enrolado num pano e como ele sempre fazia, engoliu sem desconfiar que dessa vez estava sendo enganado. É aquele velho ditado, né? A mulher já enganou Adão, Sansão e até o Lampião. Imagine você que é um bestão. Com isso, o bebê que foi chamado de Zeus acabou sendo criado por Gaia e cresceu odiando o pai por tudo que ele fez. O tempo passou e Zeus se casou com uma titã chamada Metis, que era a filha do titã oceano e tinha o poder de se transformar em qualquer coisa. Certo dia, a Gaia profetizou que Zeus teria dois filhos com ela, uma mulher e um homem. A mulher seria igual a ele na força e na sabedoria e o homem continuaria a tradição da família roubando o reinado dele. Então antes que isso acontecesse, Zeus Ligeiro Bagarai mostra que aquela famosa faculdade de filha da putagem em Massachusetts já existe desde essa época e se liga na malandragem. Ele pediu para Metis se transformar em água e bebeu ela. Segundo a mitologia grega, mesmo depois de ser engolida por Zeus, a Metis que estava grávida pariu Athena dentro dele, o que fez ele começar a se sentir mal e pedir ajuda. Ajuda essa que com o machado abriu a cabeça dele e tirou Athena lá de dentro, que por sua vez já nasceu adulta e vestida com arma e armadura. Como a Gaia tinha profetizado que Zeus ia mandar na porra todo um dia, quando ele finalmente se sentiu forte o bastante, foi enfrentar o pai em busca de vingança. A chinela cantou pesado e nessa luta Zeus conseguiu libertar os irmãos de dentro do Cronos. Só que aqui tem um detalhe, na história original da mitologia grega, diz que o sexto filho de Cronos abre a barriga dele e tira os irmãos de lá de dentro. Mas aqui na história do jogo, diz que Zeus faz isso sem matar o pai. Agora, como ele fez isso, eu não tenho a mínima ideia. Eu sempre tento preencher essas falhas. Às vezes criando até uma teoria mais aceitável, como foi no caso da saga Mortal Kombat, que inclusive tá aqui na descrição se você quiser conferir depois. Só que dessa vez não dá pra defender não. Os caras não ajudaram, tô sem criatividade pra isso. É por isso que eu sempre digo, não fui eu quem criou essa história. Eu tô só contando. Depois disso, os seis irmãos se autodenominam como deuses, culpam todos os titãs pelos erros do Cronos, inclusive a Gaia, e declaram guerra contra eles. Então os deuses criam um plano pra dominar o Monte Olimpo e tirar os titãs do comando do mundo. Assim começou a guerra entre deuses e titãs, que ficou conhecida como a Grande Guerra do Mundo. E dessa vez, a chinela cantou tão pesado, que os raios, trovões e terremotos que rolaram nessa treta, modificaram a paisagem do mundo e deixou como a gente conhece hoje, com continentes, montanhas e vulcões. Percebendo que tava dando ruim pros titãs, alguns titãs como por exemplo Prometeu e Helios, o titã do sol, traíram os titãs e foram pro lado dos deuses. Durante essa treta, os deuses libertaram o Ciclopes e o Hecatonquirus do Tártaro, que em troca ajudaram eles na batalha. E ainda como forma de gratidão, os Ciclopes forjaram armas pros deuses, como por exemplo o tridente de Poseidon, o elmo de invisibilidade do Hades e o relâmpago de Zeus. Essas armas deram ainda mais vantagens pros deuses, mas mesmo assim, os titãs continuaram firme e forte na batalha. Depois de muita treta, de saco cheio dessa guerra e pensando em dar um ponto final na parada, Zeus criou uma espada chamada de Lâmina do Olimpo. E usando ela, ele finalmente conseguiu acabar com a batalha, mandando todos os titãs pro Tártaro de uma vez. Se liga só. Com os titãs condenados a ficar no Tártaro por toda a eternidade, os deuses agora no comando do mundo dividiram ele em três partes. Zeus ficou como o rei dos deuses, do universo e governante dos céus. Poseidon ficou como governante dos mares e da água e logo em seguida se casou com Anfrited, que assim se tornou a rainha dos mares. E Hades ficou como governante do submundo, que a partir de então virou lugar pras almas dos mortos ficarem vagando por toda a eternidade. Como a putaria e o incesto era o que movia o mundo nessa época, pouco tempo depois, Zeus se casou com Hera, sua própria irmã, que é a deusa das mulheres e do casamento. E juntos tiveram um filho chamado Ares, o deus da guerra, ou melhor dizendo, o God of War. Tava tudo tranquilo e favorável pro povo na terra, até que o cabaço do Prometeu teve a brilhante ideia de roubar um pouquinho da chama do Olimpo e dar pros humanos, fazendo assim eles se tornarem superiores aos outros seres vivos. O problema é que essa chama tem um poder maior que o dos próprios deuses, e quando Zeus ficou sabendo disso, condenou o Prometeu a um castigo terrível. Ele foi preso numa rocha enorme, pra que uma ave ainda maior viesse e devorasse o estômago dele. Mas no final do dia, ele seria totalmente curado, pra que no dia seguinte a ave viesse pra devorar de novo e assim iria se repetindo, dia após dia, por tempo indeterminado. É, pesado né? Já que agora os humanos ficaram superiores aos outros seres da terra, Zeus decidiu acabar com a mamata do povo. Então começou criando o frio e o calor, o que diminuiu a primavera e gerou as estações do ano. Com isso, a humanidade teve que inventar as casas pra se abrigarem. Ainda não contente, Zeus continuou e eliminou os alimentos que nasciam naturalmente, o que obrigou a humanidade a aprender a plantar e colher, ou seja, trabalhar pra comer. E pra piorar, Zeus extinguiu a juventude eterna. Então a partir desse momento, todos passaram a envelhecer. Assim terminou a era de ouro da humanidade e começou a era de prata. Tudo por causa do cabaço do Prometeu. Mas calma que nessa história nada é tão ruim que não possa piorar. Vai vendo! Toda aquela ira, corrupção e violência que rolou na guerra entre os deuses contra os titãs deram origem aos males que até então não existiam. E sabendo que isso poderia fuder com tudo alguma hora, Zeus deu um salve num cara chamado Hephaesto, que é o mesmo cara que ajudou ele com o machado quando passou mal por ter engolido a esposa grávida um tempo atrás. Zeus ordenou o Hephaesto como o deus da tecnologia e mandou ele criar uma caixa pra guardar os males dentro. O Hephaesto ficou doido com esse pedido porque sabia que não existia material capaz de conter todos os males do mundo. Até que lembrou da chama do Olimpo, que é tão poderosa que qualquer um morre instantaneamente só de tocar nela, o que seria perfeito pra manter a caixa em segurança. Então com muito cuidado, o Hephaesto criou a caixa usando materiais a partir dessa chama. Mas como toda caixa precisa de uma chave, a chave pra abrir essa caixa seria uma garotinha que ele criou a partir da chama do Olimpo e batizou de Pandora. Mas o Hephaesto começou a amar a Pandora como se fosse sua própria filha. E com medo de Zeus tirar ela dele, sugeriu criar um templo enorme e cheio de armadilhas nas costas do titã Cronos pra guardar a caixa lá. Como Zeus já odiava o pai, aceitou a sugestão do Hephaesto. Então Zeus condenou Cronos a andar de quatro pelo vale das almas perdidas por toda a eternidade, carregando esse templo nas costas. E como gratidão por toda a ajuda que o Hephaesto sempre deu, Zeus presenteou ele com uma esposa que era ninguém menos que a Afrodite, a deusa da beleza, do amor e principalmente do sexo. Aí você me diz, porra, o Hephaesto se deu bem demais, mano. Mas na verdade não, porque ela não amava ele. Ela só se casou com o Hephaesto porque Zeus, que é o cara que manda na porra toda, mandou ela fazer isso. Mas como ela é a deusa do amor e do sexo, você já pode imaginar que ela tem muito amor pra dar. Então ela sempre traiu ele na cara de pau com vários deuses e até humanos. Demorou muitos e muitos anos pra construir esse templo e encher com várias armadilhas, pra garantir que nunca ninguém chegue na caixa de Pandora. Até que com tudo terminado, a caixa foi trancada com todos os males dentro dela. Mas, e sempre tem o mas, né? Atena, filha de Zeus e deus da sabedoria, pegou a esperança do mundo e na maciota, sem ninguém ver, guardou na caixa antes deles fecharem. Ela fez isso porque imaginou que se por acaso essa caixa fosse aberta por alguém e espalhasse os males novamente, só com a esperança a humanidade conseguiria vencer os males e seguir em frente. Muitos anos depois, talvez se sentindo entediado, Zeus decidiu criar uma nova raça de seres humanos mais fortes e violentos. E foram eles que começaram as guerras e cruzadas entre a humanidade, o que provocou a passagem da Era de Prata pra Era de Bronze. E com essas guerras na Era de Bronze, a humanidade entrou na Era dos Heróis, que é a era onde a história do jogo se passa. Nessa Era, assim que morrem, as pessoas comuns vão pro submundo ficar vagando por lá. Mas se a pessoa fosse um filho da puta de carteirinha e fizesse muita merda em vida, além de ir pro submundo, ao invés de ficar só vagando sem rumo, ficam lá sofrendo muito na mão do Hades por toda a eternidade. Por outro lado, os benfeitores, os sacerdotes e os grandes guerreiros. Quando empacotam, vão pra um lugar conhecido como Ilha dos Bem-Aventurados. Um lugar maravilhoso, onde as almas vivem tranquilamente, sem contato com os vivos. Mas dependendo do que fizeram em vida, podem até virar deuses e viver no Olimpo. Mas voltando a falar sobre Zeus, ele não tinha que ser o deus do céu. Ele tinha que ser o deus da putaria. Porque o bicho pra ser transão. Mesmo casado com Era, ele não queria saber. O negócio era descer a piroca em todo mundo. Era titã, deusa, humana. Dizem até que nem animal ele perdoava. Coitada das cabritinhas. Por conta dessa transaliência, Zeus tinha vários filhos e filhas. Como por exemplo, Persephone, que virou a rainha do submundo, quando se casou com Hades. Hermes, o mensageiro do Olimpo, que é o deus dos atletas, da velocidade e dos mensageiros. Zeus, Apolo, o deus da cura, da luz, da música, da medicina, da arte, da arquearia. Irmão gêmeo de Artemis, que é a deusa da caça. Zeus é tipo o Mr. Catra do Olimpo, velho. Numa dessas transâncias, ele sentou-lhe a manjuba numa mulher espartana, chamada Calisto, e derramou o mingau nela. Nisso, ela emprenhou e nasceu um garotinho chamado Kratos. Pouco tempo depois, Zeus voltou, largou a cola na Calisto de novo, e dessa cruzada, nasceu um moleque chamado Deimos. Como nasceram em Esparta, Kratos e Deimos começaram a ser treinados desde pequeno para serem guerreiros espartanos. Kratos sempre foi mais forte e agressivo que o irmão, e por isso treinava o Deimos para o moleque ficar tão forte quanto ele. Um dia, Ares e Atenas chegaram tacando terror nessa vila de espartanos, e depois de matar várias pessoas, sequestraram o Deimos. O Kratos até tentou defender o irmão, mas o que um pivete frango como ele poderia fazer contra o todo poderoso deus da guerra? Pois é, Ares picou-lhe a mão na fuça do menino Kratos, que voou longe e ficou com uma cicatriz no olho. Quando Ares ia matar o Kratos, Atenas disse para ele parar, pediu desculpa para o moleque e meteram o pé levando o Deimos. É, eu tô ligado, agora você tá se perguntando, mas por que diabos eles fizeram isso? O lance é que antes dos moleques nascerem, um oráculo avisou os deuses que a destruição deles não viria pelos titãs, mas sim de um mortal marcado. Como o Deimos nasceu com uma marca vermelha pelo corpo, e era um semideus, filho de Zeus com uma mortal, os deuses ficaram com medo dele ser o mortal da profecia do oráculo, e por isso foram atrás dele. Depois de pegar o Deimos, o Ares foi até um lugar chamado Domínio da Morte, onde vive um ser chamado Thanato, que é a personificação da morte, e entregou o moleque pra ele, que passou a atormentar o coitado naquele lugar, impedindo a profecia de acontecer. O problema é que os deuses não imaginavam que o Deimos não era o mortal marcado da profecia. O Kratos cresceu revoltado por não ter conseguido salvar o irmão, e prometeu que nunca mais deixaria algo assim acontecer de novo. Muitos anos depois, num dia que seria o aniversário do Deimos, se lembrando dele, o Kratos fez uma homenagem e tatuou o corpo com tinta vermelha, imitando a mesma marca que o irmão tinha. Já adulto, o Kratos se tornou um soldado muito respeitado no exército espartano, e mostrando que o gene da transância passou do avô pro pai, e do pai pra ele. O cara é quinha branca, até que é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Eu não sei se na dança ele já pede pra baixar, mas vivia debaixo dos rabos de saia por aí. Só que a vida de transão é sempre assim. Ele pode ter mil mulheres, mas sempre tem uma que pega o cara de jeito. E no caso do Kratos, foi uma mulher chamada Lisandra, que fez ele trocar o bar pela sorveteria e virar um homem de família. Nesse casamento, ele teve uma filha chamada Caliope, e tava tudo de boa, até o dia que uma praga atacou, causando uma doença de pele muito séria. E a Caliope foi uma das vítimas dessa doença. O pior, é que os espartanos tinham como costume abandonar ou sacrificar qualquer um que demonstrasse algum tipo de fraqueza entre eles. Então, preocupado com o que poderia acontecer com a Caliope, o Kratos foi atrás de uma parada chamada Ambrosia, que é um fruto divino, que diziam ser capaz de curar qualquer doença, ou até tornar imortal quem comesse. O que ninguém sabia, é que essa praga foi espalhada de propósito pelo Ares. Simplesmente porque os deuses estavam afim de brincar um pouquinho, e organizaram uma disputa pra se divertirem. Nessa disputa, cada deus escolheu um mortal, colocaram eles numa situação pra lutarem entre si, e quem conseguisse pegar a Ambrosia, seria o vencedor da brincadeira. Como você já pode imaginar, o mortal escolhido pelo Ares foi o Kratos, que depois de muita chinela cantando contra os outros escolhidos, conseguiu pegar a Ambrosia. Então levou pra casa, curou a Caliope, e com mais essa vitória, o rei de Esparta promoveu ele a capitão do exército. Inclusive, se você ficou curioso, e quer saber tudo sobre essa busca pela Ambrosia, tem as HQs que foi de onde eu tirei as informações, e as imagens pra esse vídeo. Normalmente, eu colocaria o link aqui na descrição, pra facilitar. Mas como o Youtube tá meio que boicotando vídeos com links externos, eu fiz um post na minha página do Face, e lá no Twitter. Então é só ir lá pra conferir. Mas se quiser aproveitar pra me seguir também, a gente troca uma ideia por lá. Até porque sempre que eu encontro alguma parada legal, eu compartilho com a galera por lá. Principalmente no Instagram e no Twitter. O Kratos vivia muito feliz com a sua família, e passava o máximo de tempo que podia com ela. Nesse tempo, ele fez uma flauta pra Caliope, que se apaixonou pelo instrumento. Mas ao mesmo tempo que ele era apaixonado pela família, o Careca Albina também era apaixonado pelas batalhas com o exército espartano. E fazia coisas tão brutais nessas batalhas, que até os próprios espartanos tinham medo dele. Menos a Caliope e a Lysandra, que inclusive comia o rabo dele, dizendo que ele não precisava ser tão bruto assim nas batalhas. Mas ele não ligava muito pro que ela falava não, e descia o porrete mesmo em todo mundo. Com tantos feitos e batalhas na conta, o Kratos foi promovido pelo rei a general do exército espartano. Durante todos esses anos de guerras e batalhas, o Kratos matou muita gente e fez muitos inimigos. Especialmente falando sobre aquela batalha pela Ambrosia, o general do exército bárbaro era o escolhido do Hades no Joguinho dos Deuses. E assim como o Kratos estava querendo salvar a filha, ele estava querendo salvar o pai. Mas como naquela ocasião o Careca levou a melhor, o general bárbaro não conseguiu a Ambrosia pra salvar o pai, e o véio acabou morrendo. O general bárbaro ficou puto com o Kratos, e como era de se esperar, não ia deixar barato. Então armou uma outra batalha contra os espartanos. Mas dessa vez, ele fez a lição de casa, e foi muito bem preparado, com uma quantidade tão grande de soldados, que o poderoso exército espartano não deu conta, e foram atropelados pelos bárbaros. Como o general bárbaro tinha tudo planejado, fez questão de dar o último golpe pra matar o Kratos. E é exatamente nesse ponto da história, que antes de morrer, o Kratos chama pelo Ares, e acontece aquilo que eu contei no começo do vídeo. Se liga aí. Ares! Destrói meus inimigos! E minha vida é sua! Ares! 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 Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on Earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. And his fate was sealed. As promised, Ares rescued his new disciple, bringing forth the power of a god. Destroying those who would slaughter Kratos and his men. As for Kratos, no mere sword and shield would befit the newest servant of the god of war. The blades of chaos, forged in the foulest depths of Hades. Once attached, the chains remained so. Chained and seared to the flesh, a part of the bearer's body. A permanent reminder of Kratos' pledge. Depois do Kretinho decepar a cabeça do General Barbary e vencer a batalha, começou a trabalhar para o Ares como um cachorrinho raivoso, fazendo tudo o que ele mandava. Em um dos ataques a mando do Ares, o Kratos chega numa capela e mata brutalmente todos que estão lá dentro. Nesse ataque, ele parecia tão cego de ódio que nem percebeu que tinha acabado de matar as pessoas da vila onde ele morava, incluindo a própria família, ou seja, a mulher e a filha. Sem entender, enquanto se perguntava como aquilo aconteceu, o Ares aparece e diz que pra ele se tornar um guerreiro perfeito, precisava eliminar as fraquezas que tinha, que no caso era a família. O careca fica puto com o que o Ares obrigou ele a fazer e renunciou ao acordo que eles tinham. Quando Kratos sai da capela, a oráculo da vila joga uma maldição nele, fazendo com que as cinzas da mulher e da filha que ele acabou de matar fiquem presas pra sempre sobre a pele do corpo dele pra que todos saibam o que ele fez. As cinzas dela se prendem por todo o corpo dele, deixando a pele totalmente branca. E a partir desse momento, o Kratos fica conhecido como o Fantasma de Esparta. Mas você acha que o Kratos vai renunciar ao trato que fez com o Ares e vai ficar por isso mesmo? É claro que não, né? Só que isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas antes de sair do vídeo, peraí um pouquinho. Se você não deixou seu like lá no começo e assistiu até agora, deixa o seu like aí pra fortalecer o meu trabalho, que eu acho que você percebeu que esse vídeo deu o maior trabalho, né? E se você for novo por aqui, clica nessa bolinha e se inscreve no canal pra continuar recebendo os próximos vídeos. E se você curtiu mesmo esse vídeo, aqui tem outros vídeos que eu tenho certeza que você também vai curtir. Então não vai embora não. clica aí, fica com a gente e vai se divertindo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e é nóis!